Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária. Hoje eu vou ter um imenso prazer em conhecer e apresentar para vocês esse apartamento simplesmente encantador. Pessoal, uma planta de 70 metros quadrados, 3 dormitórios e uma suíte, com duas vagas de garagem. Isso mesmo, duas vagas de garagem. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui? Já aqui a sala, toda enlaminada, essa mesa para seis lugares. Notem o projeto de iluminação que fantástico do apartamento. O apartamento está impecável. Aqui a sala de TV, uma sala com espaço bem aconchegante, todo o apartamento muito aconchegante e bem projetado. Um pouco mais da sala de jantar. E aqui temos a cozinha. Um detalhe bem legal que os proprietários fizeram foi essa porta camarão. Isso otimiza bastante o espaço. Uma cozinha toda planejada com repleta de armários. Um detalhe bem legal aqui, porta um vidro jateado para dividir na área de serviço. Inclusive está sendo utilizado aqui. Então isso ajuda a esconder a bagunça do dia a dia. E aqui a cozinha de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando e se inscrevam no canal. Será um imenso prazer em tê-los aqui. Um show a parte desse apartamento é a questão da localização. Ainda aqui com essa varanda. E olha que localização fantástica, pessoal. O açaí. Essa é a Corifeu de Azevedo Marques, Politécnica. A USP fica bem aqui ao lado. Então vocês vão estar numa localização excepcional aqui no bairro do Jaguaré. Com farmácias, mercado, que é o próprio açaí. O Pets, você que tem seu animal, fica bem aqui. Aqui no Jaguaré, uma das melhores localizações do bairro. Aqui a sala de outro ângulo. E pessoal, tudo isso em um condomínio. Um verdadeiro clube. Esse condomínio é fantástico. Com campo de futebol, piscina, quadra, salão de festa, churrasqueira. Inclusive um espaço pets aqui, pro seu animal dentro do condomínio. E aqui no corredor, temos um banheiro. Notem que acabamento fantástico. Pia, gabinete. Já com espelho e box. Um detalhe. O aquecimento do chuveiro aqui é feito de forma a gás. Isso traz bastante praticidade no dia a dia. Aqui temos o primeiro dormitório. Todos os dormitórios com móveis planejados. Isso pra quem busca um imóvel já praticamente pronto. Essa é uma excelente opção pra vocês. Espaço bem bacana. Está com sofá. Podendo ser um home office. Ou até mesmo um quarto. Porta aqui de correio. Então isso pode caber em uma cama ali tranquilamente. E aqui temos o segundo dormitório. Esse infantil. Parte da marcenaria. E o espaço de circulação. E por fim, convido vocês a conhecer a sua futura suíte. Uma suíte bem espaçosa. Toda a questão dos móveis planejados nela. E um detalhe bem legal. Com o espelho aqui na porta. Isso ajuda bastante no dia a dia. Aqui um pouco mais dormitório. Cabeceira com o Criado Mundo. Esse lado está sendo usado para um frigobar. Uma ideia bem bacana. Traz praticidade no dia a dia. E por fim, o banheiro da suíte. Com box. Gabinete de rapia. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.